Alô, alô meus amigos, gente Começando a terceira É... visitas a casas Os lugares de Xancherê Eu quero agradecer muito as pessoas que sempre assistem a gente Que pediram pra voltar Volte, volte, volte Voltamos com os dois grandes artistas De Xancherê, o Neri A que tá por aqui pra mim também E o Renan, tu tá aqui conosco Pra essa terceira edição Vou tirar a máscara pra conversar, estamos longe Nós dois, é Pra falar Até pra ficar mais Legível a pronúncia Nós estamos aqui na Avenida Brasil Até vou agradecer ao Neri E o Renan, que estamos Onde eu nasci, aqui era o casarão Do seu Nilo Munarete Família Então, aqui Paulo É um prazer prestar esta homenagem Ao seu Estimado pai Que também um morador muito antigo De Xancherê, chegou aqui Lá nos idos antes de 1950 Construiu neste espaço aqui, nesta área Um edifício Onde tinha um armazém, barco, churrascaria Você residiu em cima, que foi onde você nasceu O seu Nilo também tinha aqui A rádio Porque antes de existir as rádios Os sistemas de comunicação na cidade O seu Nilo Munarete Possuía o famoso rádio amador Que levava Informava, dando notícias De Xancherê para o mundo inteiro E impressionante Que era o único jeito de se comunicar Então as notícias iam E vinham E se informava Tudo que acontecia Através do rádio amador Que durante décadas O seu Nilo manteve aqui na cidade Mais tarde, obviamente Seu Nilo Também tornou-se vereador da cidade Foi nosso primeiro deputado Eu tive o prazer de ler o discurso de posse De seu Nilo Munarete Um discurso muito comovente Muito bonito Falando de Xancherê em específico Então foi nosso primeiro deputado Uma grande referência Uma personagem importantíssima da nossa história Renan também está conosco aqui Renan e nosso livro Vamos mostrar o livro aí, Renan, para nós Olha aí Aqui está o casarão O casarão ali do seu Nilo, né? Bem da década getulista mesmo É, isso aí Porque é de 1950, né? Isso, isso aí E um estilo próprio, né? Tijolo, muito cimento Os prédios eram feitos com reforço bom Só que aí eu tenho que dizer Que a fachada era de material Mas o resto era tudo de madeira É, é isso aí É, é isso aí Mas a fachada era boa É, a fachada era boa Mas esse do lado parece que é É só de material É só de material Ah, bom É só de material Tá bom, gente Caminhando com o Renan e a Neri Vamos aí nas outras casas Vamos chegar aqui Vamos já indo Vamos programando Aqui do lado tem uma casa famosa Né, Renan? Essa casa que existia É lamentável Essa eu digo pra você que é lamentável Eu senti Sinceridade, amigos Essa casa Durante a minha infância inteira A gente passava aqui E tinha escrito assim na fachada dela Vila da Luz E foi conhecida como Casa da Luz, né? É, e ficou Casa da Luz Depois a gente se perguntava É, foram uma das primeiras também, será? É, se seria uma senhora Chamada Maria da Luz Que tivesse morado nela Mas a princípio O verídico da história Ela foi uma casa Erguida pelo nosso primeiro prefeito Olha aí, ó Adílio Fortes Olha aí, ó Então era a residência Do primeiro prefeito de Xancherê O senhor Adílio Fortes E essa família Fortes É uma história muito importante No oeste catarinense Foi uma das primeiras famílias Que se instalou Ainda na época dos tropeiros No bairro Passo dos Fortes Da Ixateguá Olha só E obviamente migrou pra cá Algum ramo dessa família Entre estes o seu Adílio Fortes Que foi nosso primeiro prefeito E a casa aqui Parece que eu estou vendo Parece que eu também estou vendo Olha, eu tenho muitas histórias Eu vinha no pátio aqui Tá? Eu quero mostrar a casa Olha aí, ó Olha a casa Eu fico me perguntando Por que tirar a casa Se o terreno está aqui Pois é Olha a casa ali, ó E aqui tem baixo também, né? É, está escrito ali Não sei se dá pra pegar muito ali Mas está escrito Vila da Luz Do ladinho a gente coloca ali Vila da Luz Vila da Luz Vila da Luz É isso aí Olha que importante Terceira edição Que a gente está fazendo Aqui em Xancherê Com o Neri e o Renan Passeando por Xancherê E a gente vai mostrar Outras casas maravilhosas Ainda nessa terceira edição Voltando com os meus parceiros aí, Neri Onde é que nós estamos? Aqui é o brasão, né? Aqui tinha um casarão famoso Vamos conversar sobre essa história aí, Neri Então, o casarão da família Do senhor Dorival Giordani O mais, a perda mais lamentável Que eu tenho na minha memória Sobre um espaço de Xancherê Era nesse espaço aqui O casarão Giordani Era um imenso casarão Dois pisos, mais aqueles forões Era o nosso shopping center da época Também deve ter sido erguido Na década de 40 Embora não tenha uma precisão Do período da construção A família Giordani Do senhor Dorival Giordani Seu irmão Dirceu Giordani São pioneiros Nesta leva de imigrantes italianos Na década de 40 pra cá Não, na década de 30, perdoa Eles chegaram aqui E construíram esse espaço Que se tornou uma referência Para toda a região Porque você comprava de tudo aqui Você comprava Desde baldes, bacias Material para agricultura E matava um porco Era um armazém Típico armazém De secos e molhados Que era um shopping center E outra coisa interessante Que a família Giordani tem Nessa história do casarão É que o Xancherê na época Não tinha agência bancária nenhuma E o senhor Dorival Giordani Comprou um cofre E além de guardar o seu dinheiro O dinheiro da família Neste cofre Ele também Teve a generosidade De guardar o dinheiro De muitas outras famílias De Xancherê Já que não havia agência bancária Ele por sua vez Cumpria a função de banco Obviamente Na generosidade Sem cobrar nada Das famílias do Xancherê Vamos mostrar aqui um pouquinho Olha aqui gente Aqui é o casarão E o mais legal Desse casarão É que ele foi construído Na diagonal Ele não era quadrado É isso mesmo Ele tinha um formato Muito interessante O Oswaldo Sete Teve o cuidado Né Renan? Ah ele fez um quadro Fez um quadro Inclusive Renan Este casarão Foi eternizado Pelas tintas E pelos pincéis Do artista plástico Oswaldo Sete Eu vi Está lá inclusive Lá no Giordani Esse magnífico quadro Né? Que tem até um cavalo Na frente Eu acho bonito Mas eu vivi muito aqui Gente Nós temos aqui Eu quero também falar Um pouquinho Nesse sentido Desculpe Mas é no sentido Que eu queria dizer assim A convivência minha Foi passar por ali Olha aí Aqui do lado Gente Era um tijolo Você passava por aqui Você tinha esse tijolo Aqui na frente Isso aqui São tábuas de madeira Era magnífico Era magnífico Olha a beleza da rua De calçamento Eu falei dois pisos Mas são três pisos Com o Sim, sim, sim Olha que maravilhoso Como é a chama lá em cima Olha que maravilhoso Olha que maravilhoso E ele foi desmanchado Este casarão Eu vim me despedir Eu lembro que eu e a Magda Vicini Uma artista plástica Amiga nossa Que também todos conhecem Nós viemos nos despedir Do casarão Eu acho que a Maria Zolê Também estava junto Eu acho que foi entre 1984 Se eu não me engano Próximo a isso Foi a despedida De esse casarão Onde a gente soube Que tinha sido vendido E ele foi sendo desmontado Eu passei todos os dias Vendo esse desmonte Eu tive o privilégio De entrar dentro dele Vazio E ver todos os imensos espaços Todos os andares Aquelas madeiras de alta qualidade Como os antigos diziam Era feita de madeira de lei Para durar a vida inteira E meu Deus Eu lamentei muito Porque nós já ambicionávamos Que tivéssemos uma casa da cultura Um museu E ele foi retirado Arrancado da cidade Infelizmente o progresso Nem sempre Nem sempre Anda De mãos dadas Aliás Nunca anda de mãos dadas Com a memória Tá bom E a família Jordani Também foi responsável Pela criação Doação do terreno Inclusive a construção Da gruta Nossa Senhora de Lourdes Que fica lá no bairro Nossa Senhora de Lourdes Podemos visitar Depois não Mas aqui acaba a terceira edição Tá E isso é uma oportunidade Para a gente ter a quarta Quinta e sexta edição Tá Quero muito agradecer Gente, onde é que a gente encontra Esses livros maravilhosos aí Renan Aqui a Maria Zollet Tem ali no mix do Estúdio Zollet Nós também temos Aqui na Secretaria do Clube 7 E outros pontos da cidade Temos esses livros Porque eles trazem Porque eles trazem Não só as histórias Dessas entidades Mas juntos Trazem Trazem a história Das pessoas Tá bom Quero agradecer a vocês Obrigado Né Pela terceira edição Logo logo Acompanhe no meu canal Paulo Munarete Aí Acompanhe A terceira Essa é a terceira Quarta e quinta edição Quero muito agradecer A esses dois Duas pessoas Ímparas aqui Aqui em Xancherê Dois grandes artistas Que fazem muito Para o Xancherê Obrigado meus amigos Por essa terceira edição Valeu Paulo Até a próxima